Por que choras? Tenha fé. Este mar você vai atravessar. Acredite, não resiste. O Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, a vencer esta batalha. Ele é a tua força, com Ele não tem barreira, não tem barreira. Luta, faz um bom combate. Na sua frente está o teu Senhor. Luta, não tenha medo. O teu escudo é o teu criador. Você já é o vencedor. Ele vai te ajudar, a vencer esta batalha. Ele é a sua força, com Ele não tem barreira, não tem barreira. Luta, faz um bom combate. Na sua frente está o teu Senhor. Luta, não tenha medo. O teu escudo é o teu criador. Você já é o vencedor. Luta, não tenha medo. O nosso escudo é o teu coração. Legenda Adriana Zanotto